Quem é esse que vem Cavalgando sobre os montes Quem é esse que tem Amor que eu não conheci jamais Jesus, o Cristo prometido Jesus, o Mestre que foi manso e humilde Servindo, foi fiel até o fim Quero ser como Tu és, Jesus Quero viver pra Te encher de alegria Não me cansarei de dizer o quanto eu Te amo Abre os meus olhos pro que realmente importa E o que realmente importa é o Senhor Quem é esse que vem Cavalgando sobre os montes Quem é esse que tem Amor que eu não conheci jamais Jesus, o Cristo prometido Jesus, o Mestre que foi manso e humilde Servindo, foi fiel até o fim Quero ser como Tu és, Jesus Quero viver pra Te encher de alegria Não me cansarei de dizer o quanto eu Te amo Abre os meus olhos pro que realmente importa E o que realmente importa E o que realmente importa E o que realmente importa Quero ser como Tu és, Jesus Quero viver pra Te encher de alegria De alegria De alegria Eu não me cansarei de dizer o quanto eu Te amo Abre os meus olhos pro que realmente importa E o 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 que realmente importa Quero ser como Tu és, Jesus Quero viver pra Te encher de alegria Senhor, de alegria Não me cansarei de dizer o quanto eu Te amo Abre os meus olhos pro que realmente importa E o que realmente importa É o Senhor Amém 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 Amém